E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui Silvana na Jungle. Vou pegar o Smite vermelho agora, porque das que eu joguei de vermelho e azul, o vermelho eu gostei mais. Apesar de que todas eu consegui ser top da mesa, mas o vermelho, por algum motivo, eu gostei mais na troca 1v1, franca ali, porradão, soco na cara, no queixo, no olho. Mas bora lá, basicamente rapaziada, Silvana é um boneco foapê, já tem tempo né, já tem bastante tempo. Claquete 8, não, claquete 16. É a décima sexta vez que a gente tá jogando com isso aqui, tentando gravar, mas vamos que vamos. Vamos dar o Invade, deixa eu me concentrar no Invade, que não vai fazer merda. Ai meu Deus, não posso ir na frente não. Acabou o Invade, é isso? Então tá bom, vamos ficar aqui. Silvana, foapê, você vai fazer o colhedor noturno, tá? Dente de Nashor e depois você vai fazer Rabadon, foapêzão, bota de penetração mágica e por aí vai. Basicamente seu dano é no ar, sem a forma de dragão da ult você dá dano, mas com a forma de dragão você dá muito mais dano. E vai mais longe e deixa um slow no chão que fica dando dano, o bagulho é surreal. Vocês vão me ajudar aqui a fazer o azul? Ah, e um detalhe, o melhor detalhe de todos é que eu só tô gravando de Silvana porque eu ganhei uma skin dela que braba né, então daquele jeito. Quem é o jungle lá? É o Graves? Vai começar a head-ons? Ou tá começando em algum lugar na minha jungle? É, eu acho que começou na minha jungle lá hein. Seguinte, eu vou sair aqui do blue e vou descer bot junto com vocês, tá? Mas pera aí, vê se eles não vão vindo a tremoito aí. Isso aí, vê se eles não vão vindo aí. Ah, eu vi, eles vão vindo aqui ó, vai ter treta aqui. Só não, é pra lutar, é pra lutar. Que isso? Não, luta aqui, entra aqui, entra aqui, a gente tem que lutar. Mano, cadê o Jim cara? Não é possível. Não, mano, já deu ruim, sai, sai, sai. Caraca, mano, a gente tava na vantagem cara. Ou entra aí na cal não, não tá ouvindo a gente não. Não é possível, mano, cagou o jogo todo já. Não é possível, acho que ele deve tá mutado, tá não? Vê aí. Não é possível que ele não ouviu a gente falando, mano. Tá mutado aí, ele mutou. Pô, ainda cantei a pedra, mano, certinho o que que aconteceu, cara. Eu vou pingar nele, ele vai ficar puto quando ele desmutar lá. Tô nem aí, tá cagando o jogo. É, mano, simplesmente eu vou ficar sem head daqui. Sem o head dele que eu não vou lá, que eu tô todo cagado aqui já. Bora. Subir. Hum, quem lá gastou alguma coisa? Eu não lembro, mano. Eu nem lembro. A Lux gastou Exaustion, eu acho. Ah, olhamos de alguém ter usado Exaustion. Sabia se era nosso ou deles. Acho que foi o nosso que eu vi. Tá, não tem ninguém aqui. Mano, se o Graves aparecer aqui, eu tô lascado, mano. E alguém deu essa ali, eu consegui. Ah, não tem nem conversa aqui, não. Ele ia me roubar, que eu não tenho Smite. Tá, beleza. Ó, eu tô fazendo aqui, hein, Yata. Ah, ele aqui. Ele tá gankando. Ele passou batido, Yata. Sai voado. Ah, ele voltou, ele voltou. Não tem Smite, mano. Ah, deixa. A Katarina tem pressão no mid, cara. Eu não obrigo isso aí, não, Yata. Já era. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Nem Smite eu tinha, pô. Senão eu tentava. Qual a melhor dupla sertaneja do Brasil? Cara, é aquela... Ah, mano, não é possível, cara. Não, 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 não é possível. É aquela que canta a música sertaneja. Sabe qual é? Juane e Juane? Aham. Pode ser que seja. Ai, que jogo legal, né? Quando você joga um do seu time, é uma bosta e não faz nada. Zoa. É porque ele tem mais pressão que eu no early game. Não tem muito como trocar com ele. Você vai dar um E, vai dar um dano, vai dar o Q, né? Você vai marcar o cara, vai dar o Q e acabou. Você não faz mais nada. Você só fica andando pra um lado e pro outro. Até porque você não tem nenhum item AP, não tem nada. Então, complicado trocar com o Graves. Mas o cara manja. Porque o cara invadiu ali ele sabendo que... Meu top tá pressionado ali na torre. Meu mid não tem pressão pra sair. Não tem o que fazer, mano. Eu sou um boneco que não vou contestar o invid dele. Provavelmente ele tá fazendo isso aqui também. Ou não. Olha lá, minha bot lane não vai conseguir me ajudar aqui, né? Mano, seja o que Deus quiser, mano. Ele vai vir aqui. Segura na mão de Deus. Ah, mano. Não é possível. O cara saiu de dentro da água. O cara tava dentro da água aqui, rapaziada. Cadê o Ghost, mano? O cara tá dentro da nossa jugo aqui, Ghost. Aí é foda, mano. Aí os caras tão com o jogador a mais. Não! Pô, Rihato continua comendo ele aí, velho. Five, vai tiltar com esse Graves. Não, tiltar eu não tilt não, mano. Eu tilt com o meu time, não com o time inimigo. Quem é ruim não é o cara? Quem é ruim é o meu time? Mano, que top. O nível é top. Onde já se viu o nível é top, mano? E aí, Garfidel? Mano, o cara saiu de baixo da água, velho. Tinha ninguém ali. Tinha ninguém ali, mano. Se você ganhou o cara aqui, eu vi. Ah, mano. Não é possível. Não, 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 não é possível. Não, cara, não é possível, mano. Deve ter o ar, velho. Não, eu passei lente. Essa aí se chama outra coisa. Tem outro nome. É o mesmo nome do nosso mid. É o mesmo nome do nosso mid. Mas beleza, vamos lá, né? Vamos lá. Roubaram o meu head aqui. Não é possível, cara. Não é possível, cara. É o mesmo nome do meu head aqui. É o mesmo nome do meu head aqui. É o mesmo nome do meu head aqui. E aí, mano, tá aí no bairro. Ah, eu vou achar um bairro. Boa, mano. Tá bom, pô. Bravo. Droga, o cara me viu aqui. Ah, mano, tem uma Catarina aqui, cara. Que isso? Eles trocaram, mano. Tinha pra tu vir. Fiz indo uma bosta do time aqui. Ih, errei. Fudeu. Esse jogo é que eu vou ter que concentrar, rapaziada. Ela vai vir pra cima de mim, é que certeza. Yata, não tá entendendo, né, Yata? Não, eu tô te ouvindo. Só que se você quiser essa kill aqui, ela vai vir. Você não tá entendendo o que aconteceu comigo. O cara roubou todos os meus campos da jungle. Roubou meu head. Catarina me invadiu, me matou. Tô chegando. Eu não tô nem level 6, tá? Esse cara aí tá 8. Ah, aí, perdi meu tempo à toa. Tá bom. Ganhei em XP, eu acho que dormi, né, que morreu ali. Eu tô nível 6 agora. Eu peguei aí nessa kill aí. Engraçado que aquela hora ali que acabou aquela treta ali no top. Eu tava fazendo o golem. Aí ele ficou de boa, pá, andando ali. Do nada ele, pum, invadiu, né? Invadiu o sapo aqui. O golem não, desculpa, o sapo. Aí na outra eu desço no arongue ali debaixo. Não sei de onde ele saiu. Ele tava em barra d'água, certeza. Aí, pum, roubou meu bagulho. Aí, beleza. Isso, resetei, fui base, fiz outra rotação, fui no head, mano. Tava com a lente ativada. Por quê? O que acontece? O Ghost pingou minha no mid. Aí eu pensei, não é possível que eu tô na ward. Liguei a lente, não tinha uma ward. O Catarina entrou, me matou e o Greggs logo em seguida, né? Fatiou meu head, mano. Assassinou meu head. Mas tudo bem. Tudo bem. Né? Tudo bem. Que graça. É que eu arde aqui no hill, mano. Tô sempre por aqui. Ih, ah, eu ganhei em bola aqui. Tem que dar um engage aí, mano. Não, não precisava flechar, velho. Pega aí. É, mano, alguém tinha que matar, né? Porque aí ele tava na bomba. O Greggs flechou com a minha ult na cabeça dele. Greggs tava aí ainda? Não. Não. Ele ficou só pegou de mim agora. Eu consegui aí. O que é isso aqui, mano? É isso aqui, mano. É isso aqui. É isso aqui. Mata os dois aí, mano. Hey, listen! A degradeu o papo pra você. Boa tarde. Fine. Ô, Ganges, vai nesse cara aí. Vai nesse cara aí. Ah, ela me prendeu, mano. 2, 3, 2, 3. Consegui entrar na frente aqui, mano. Tá, ele matou o Lux. Tá bom. Ai, eu TP aqui. Ai, meu Deus. É nosso. Que isso, cara? Que isso, cara? Tudo bom? Não vai virir. Não vai virir. O Five salvou, velho. Boa, Goss. Vou fingar ele, mano. Cara, eu tenho que resetar. Mas eu vou fazer esse malhead aqui, sabe por quê? Não, vou fazer malhead não. Vou fazer isso aqui, senão eu vou morrer. Ai, não morre, não morre. O Greg tá sem flash. Ô, Britank. Tá sem flash, ele? Hey, listen! Tá. Tinha Ward não, né? É, então. É, então. Bora. Voltei com o Inter fechadão, boladão. Ah, então, rapaziada. Por isso que, às vezes, eu tiro o áudio do... Na hora que eu tô gravando, mano. Que vocês não têm... Compostura. Já ouviram falar nessa palavra? Pô, ele tá com medo de ir pra cima, mano. Ele tirou a vida toda da Lux. Ele ficou com medo, mano. Ele é maluco, pô. Ele não sai de jogar LOL, não. Eu vou tomar outro invade. Ó, o time aí, o time aí. Cuidado, hein. Não, eu vou tentar fazer esse... Ai, a Arya tancou. Que azar, mano. Pior que eu vou ter que lutar esse aí sem ult, mano. Ou não, não vai ter a luta. Se não tiver a luta, aguarde. É, tá faltando um pouquinho de... Jogar sem medo. Vai. Ai, dá pra fazer, mano. Nossa, pai. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, não vi a Arya. Eu tava na cegueira do Graves. Caralho, jogou muito gosto. Eu tenho ult, tá? Não precisa flechar não aí vocês. Tá. Tá bom, agora a gente faz. Tô sem smart. 6 seconds. Caralho, meu. O Danco parou, velho. O cara não sou ativando aqui. Hum... Acho que a gente não arruma nada aqui, não. Tá. Ah, os caras parou de invadir? Sei lá. Sei que eu tô farmando tudo aqui. Tentando, né, pelo menos. Antes que ele me invada. Esse bloco tem endereço? Tem. Olha lá, aperta a tab aí, pô. Eu tô... Eu tô... Power farm aqui. Você acha que eu não vou pegar esse aí? Power farm e não consigo chegar no farm do cara. Ai, ai. Será que a gente vai ficar aí sozinho, pô. Tá minha aqui, ó. Ai, ó. Olha quem tá aqui, ó. Mata, mata os dois, meu. Mata os dois, meu. Que isso aqui? Vamos embora. Como é de que é, pô? Pega esse cara aí também, mano. Mata todo mundo ali, ó. Espera aí, tá minha cara? Esse cara quer roubar o meu. Que, que, que? Lufa comigo aí, ó. Sim, mas... Essa linha tá muito fácil, mano. É que eu não quero matar, mano. Eu não quero matar. Deve ser amigo deles, cara. Não é possível. A Lux fica sem vida e ele corre dela. Botinho de penetration. E dente. É isso. Tenta pegar esse arong aí. É isso. Não tem medo. Não tem medo de ganhar o que eu amo. Não tem medo de ganhar no que eu amo, né? É isso. É isso. É isso. É isso. Tá, eu tô de ult agora Tá bom, o Katarina ali Opa, eu tô aqui Tô sem ult, viu, Kai? Taro Tô sem, mano, eu não vou nem ir Não vou nem ir, não Contemple minha verdadeira forma Contemple minha verdadeira forma Parece o Yato esse aqui De nada A Katarina tava 2-0 no milho Traga comigo aí, time É porque o cara é bom, né, Yato? Porra Quando o cara é bom, ele faz a diferença no jogo Olha lá Meu segundo Aralto, meu segundo Tá da Ingles Tem um reset aqui, bravo Eu sempre vou te matar Lá aqui, é só de ângulo, mano Tá me ouvindo? Ah, Katarina vai descer aí já Ah, esse time aí, cara Ah, esse time aí, cara Ah, esse time aí, cara Ah, esse time aí Ah, esse time aí Ah, que susto, cara Ainda bem que é o Sup, velho Eu usei meu E antes de ultar Por isso que eu fiz merda Tá bom, a torre caiu, tá bom Se eu não dou E antes de eu ultar Eu mato o cara Antes, tá ligado? Oh, louco Edu, muito obrigado aí Pelo Sub Dragizado aqui Não, drag não Valeu, Edu Pelos dois meses É nóis Que desgraça, velho Tava em... Mano Tava 60 por hora, leg Agora eu tô a dois Ó, o Ghost Vai roubar outro, Ghost? O Ghost tá brincando, né, Ghost? Você não roubou de novo? Cara, o Ghost ficou lá dentro, velho Ficou preso lá Fecharam a porta do dragão, velho Caralho, essa bomba com o DLA Ah, eu tive que o Tawai, mano Ih, chegou a trupe do barulho aqui, rapaziada Que slow é esse que eu tô tomando? Tava sem o T-TWKTawai Ele ia morrer pro veneno Morrer pro veneno, quer dizer Mano, não tem nenhum boneco aqui que dá slow, cara Porra, foi essa, Riot? Cara, do Red e do Graves Porra, mas o Red não dá slow assim não, pô Tá doido? Isso aqui é sete anos Eu tava muito slow Muito Era absurdo, cara Eu sou uma shivana, cara Meu boneco é rapidaço Bela excelência Foi ult do time, mano Pode ter sido algum cogumelo do time ali no meio do caminho Que eu não percebi É, provável Five, tá jogando mal É, no final do jogo aí a gente compara os danos e tal Meu, pô Você lembra aquele outro lá que a gente matou os cara? Eu também não peguei Não, eu peguei depois Porque matei o cara Mas Eu não pego XP De De Buff é 3 De Esses dois desgrama aí Para de me invadir É isso, tem um cara aqui Mas é aí, ó Pega o ladrão Pega o outro ladrão É isso, cara é bom, mano Pode ir, pai Já desmaiou aqui, seu otário Ela foi pra onde? Ela foi pra cá Ô, louco Ela foi pra baixo Alguém tinha pingado aqui em cima Não sei Eu acompanhei um ping aí, mano Não sei de quem era, não É, padeceu O grupo estava valendo gold? Estava porque deu neutralizado, né Qual é a hora que eu posso... Ele já pegou um bilhão de raid Qual é a hora que eu posso Começar a zoar ele? Não tava botando raid? É, eu tenho que começar a zoar ele Em algum momento O cara ficou me invadindo A lei do jogo é essa Você toma invade É amassado E depois você zoa o cara Como se ele fosse horrível, cara Tá ligado? Mas isso aqui foi ghost, mano Mas como é que eu faço O cara assumir que foi ghost? Qual é o nome dele aqui? Dói mil Hoje, vamos pra um cara No chás Tá Dói Só xingar a mãe dele na live Que se ele responder no chat Aí não vai O orgulho dele é grande Você acha que ele vai dar isso mole? Mas você quer uma skin? Fala comigo aí, mãe Que eu dou uma skin Que eu vou aí no jogo Dá nível, eu te dou High five, socorro! A skin da base da nível agora Socorro, gente! Tô só assistindo Boa Boiado Já tá patrocinando Patrocinou a Catarina Agora é a Lux Falta o Timo 06 O EZ É, o EZ tá 04 Você tá patrocinando errado Porra Matei Mano, o que importa é que eu matei o cara que eu pulei Quem deu Ghost Quem deu Ghost? Nosso mid aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, o nick dele Para, Ghost Para de andar, Ghost Não consigo ler teu nick EZ Mas o Graves Dez surge igual Fantasma, né? 135 reais, cara Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu pensar Pum, 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 pum Piri, bim, perum, bom Pensei rápido Mano, Morela vai ser melhor do que Rabadão agora Nesse game aqui Aí, ó Viu? Tá ficando forte a Lux Olha o dano que ela deu aí, ó E a Ato patrocinando Bom ficar aquele item parecido com a Leandre Será? Aquele item é pra bater na vida Não tem ninguém aqui com muita vida Só tem carry Eita, Catarina Por trás O E não tá nem vendo, cara Cuidado, wei Cuidado Catarina quer brincar com você Nossa Double Double kill Rapaziada Double kill Se eu falar Double kill Eu tô falando errado? Eu tô pisando no condutinho aqui Morrendo, mano Boa Double kill Ai, caralho Quase que eu levo meu Meu bagulho Meu head pro EZ, velho Cuidado, Dave Isso aqui, ó Dá um milton aqui, ó Pegou já Olha o tanto de cocô aqui, velho A luta desmaiou ali Que? Olha, tem mini aqui, Ato É porque eu fechei a parede Desgraça de jogo, mentiroso Questão de hack, pô É o ar de ambulante Tá jogando pro sub hoje? Hoje não Ô, louco Só falar em subir Aí, mexidinho Muito obrigado aí pelo sub, meu bom Tem um flash Tem um five do seu lado aí, Gravy Se você não vir Vai, dá dash aí Vai, dá outro dash Se der uns três dash Você vai fugir Toma, desgrava Vai lá que eu tô tankando Pronto Passei batida Ah, isso aí, Gravy Vola É agora que eu vou zoar ele Deixa eu só sair daqui Ué? Ué? Invadiu Pra isso Ah, tá de sacanagem Não saiu nem meu texto ali O cara escutou na live Que você falou que ia zoar ele Já pum É, verdade Eu não vou honrar ninguém Porque se jogaram muito mal Inclusive o Iato Valeu Valeu, Graves Deixa o like É isso Rapaziada Deu pra mostrar um pouco da Shivana Mano, vocês viram que eu fui roubado Na jungle Eu fui invadido Eu fui amassado Massacrado Aconteceu tudo Aí eu tô mais dando Que a maioria do time Então Jogando mal Ó Jogando mal Joguei mais do jogo Posso ter jogado mal Mas jogando mal Eu dei mais dando Que a galera do meu time E todo mundo time inimigo Então assim Será que isso é forte? Cara Todos os jogos que eu joguei aqui Eu consegui ser top damage Menos esse Mas esse aqui Foi que eu passei mais fome Então assim O boneco É muito forte Com essa build Tá rapaziada É muito forte Não é que ele é muito forte Mas é muito fácil Se dar dano com ele Você vira dragão Cospe Acertou Acabou Você não se expõe Você não faz nada É igual a Shivana Que você tem que pular E correr atrás do cara Entendeu rapaziada Mas é isso Se vocês gostaram Deixa o like aí Que ajuda pra caramba na divulgação Se não for inscrito Se inscreve que eu posto vídeo todo dia E lembrando que eu tô fazendo live De segunda a sábado Lá na roxinha É só pesquisar canal 5 Que você vai assistir Tudo ao vivo Valeu rapaziada Até o vídeo de amanhã E xablau